E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Netingarage. Então, hoje eu vou estar descendo ali na casa do meu amigo Adolfo. A gente vai estar fazendo a lavagem interna do carro. São exatamente 8h31 da manhã, caindo pra lá agora, que hoje o dia vai ser longo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O carro quase todo desmontado. Falta só tirar esse parafuso aqui, que tá dando zica. O último parafuso. Não tá querendo sair, mas a gente vai dar um jeito aqui. Então aí ó, quase todo desmontado já. Falta só ele. Aqui tá as peças do carro, banco. Tudo aqui, hein? Daqui a pouco vai começar a mágica. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Tô batendo em desengraxante O mesmo que eu bati no motor Pra poder tirar essa poeira toda aqui Aqui eu já passei, passei com um pincel mesmo Fui pincelando aqui tudo Lá dentro eu já bati água Tô batendo água aqui já Vou deixar ele zerado Vai ficar top Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Pronto, já lavei aqui, ó Diferença Lavei lá dentro também Agora eu tô só secando Seca aqui pra poder Começar a montagem E aí 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 O produto que eu usei Vou deixar na descrição atenção aí o contato aí para vocês comprarem na loja Vemec Beleza E aí 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 E aí